O Céu e a Terra As nuvens se misturam e descem em forma de chuva, trazendo vida à própria vida e alegria para o agricultor. Inúmeras vezes vimos Deus mostrando o seu poder através das águas. O dilúvio abriu o mar, caminhou sobre as águas e até mesmo o batismo. E por meio deste batismo que simboliza para os recém-casados um novo nascimento, eles renasceram e transformaram suas vidas para sempre. E eu convido agora os padrinhos para celebrar, brindando com água este momento, simbolizando tudo o que há de mais puro neste relacionamento. O brinde com água não foi uma escolha, não foi porque eles são seguidores de Cristo ou porque acharam mais saudável, foi porque para o casal a água é a forma mais tangível em que Deus nos diz, Ainda que a terra esteja cheia de pecado, sejam puros, mesmo vivendo no meio de tantos erros, sejam puros, mesmo errando, não desistam. Faz chover Faz chover Faz chover Abres com portas do céu E faz chover E faz chover Faz chover Faz chover Abres com portas do céu E faz chover E faz chover 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 Me desce os caras na maturária Eu consolo Tua graça me basta Eu consolo Tua graça me basta Amém